Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar primeiramente sobre um tipo de situação bem preocupante que assusta muitas pessoas, que é a questão ali de uma carteira de criptomoedas que está roubando os seus próprios clientes. É isso mesmo que você está ouvindo. Se você está meio que assombrado, você está meio aterrorizado com esse tipo de situação, saiba que com relação a essa carteira isso não é recente, isso já tem já um certo tempo. Muitas pessoas ali desconfiavam sobre essa carteira de criptomoedas, inclusive eu aqui no canal Grana no Bolso já vinha mencionando, já vinha relatando ali sobre os problemas e suspeitas ali que rondavam essa carteira há um bom tempo atrás, tá rapaziada? Então assim, pessoas que assistiam o canal aqui, Grana no Bolso, que possam ter sido roubadas por essa carteira não pode dizer que não foi por falta de aviso. Mas enfim, vou aqui reforçar esse aviso novamente porque cerca de 24 pessoas, ao que se sabe até o presente momento, teriam sido roubadas por essa carteira, mas estima-se que o número de pessoas roubadas tenha sido infinitamente superior, tá? Vamos comentar com todos os detalhes. Primeiro, qual seria essa carteira e como isso estaria acontecendo, porque envolve até funcionários da empresa e possa ser até mesmo que a alta cúpula que a administra a empresa esteja envolvida nesse tipo de problema, tá? E vamos falar nesse vídeo também sobre 5 criptomoedas para você ficar de olho, né? Você prestar atenção porque podem se valorizar bastante no ano de 2021. Seriam projetos ali que algumas pessoas consideram ali que seriam bons projetos, né? dentre os melhores para se investir. Então, já viu que esse vídeo está muito completo, muito informativo, portanto, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto, você não vai se arrepender e vai sair daqui muito bem informado, demorou? Mas antes, só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, para se inscreverem, além disso, darem um like e compartilharem com o geral. Tem alguma dúvida? Deixe aqui embaixo nos comentários. Quer trocar aquela ideia e maneira comigo ou então receber notificação dos próximos vídeos aqui do canal pelo WhatsApp? É só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela, seus contatos e mandar um oi. Valeu! Recado dado agora, vamos comentar aqui sobre um tipo de situação que é bem preocupante, como mencionado no início desse vídeo. Não é novidade para a maioria das pessoas que já acompanham aqui o meu canal, que é a carteira blockchain.com, presta muita atenção nesse número. blockchain.com. E não confunda blockchain.com com blockchain do Bitcoin. Inclusive, eu acho que eles até se utilizaram desse nome para atrair algumas pessoas que sejam iniciantes, que não saibam, não tem ali conhecimentos um pouco mais aprofundados, que saibam fazer a distinção de uma carteira de criptomoedas para um sistema ali que rege a rede do Bitcoin, o livro caixa do BTC. Mas enfim, esse fato explicado e suposto, vamos falar sobre o que estaria acontecendo com a carteira blockchain.com, que antigamente se chamava blockchain.info. Na minha visão, na minha visão não, na minha visão da maioria das pessoas é um esquema criminoso. Isso se trata de roubo, até porque a pessoa não consegue acessar a carteira. A pessoa perde ali o acesso à carteira e, consequentemente, perde o acesso aos seus Bitcoins. E à primeira vista, depois desse tipo de acontecimento, as pessoas que são lesadas, elas acham, elas creem que tenham sido hackeadas. As pessoas acham ali que sofreram algum tipo de ataque de phishing e que teriam perdido o acesso à carteira por isso, mas suspeita-se tudo indica mediante ali a declaração de uma pessoa que também teria sido lesada aqui, que supostamente a blockchain.com teria roubado o cara. Ele suspeita que o próprio funcionário, talvez um funcionário do setor de TI, que teria acesso a um código de 36 caracteres que dava ali o acesso à alteração de dados, que, consequentemente, com a alteração desses dados, a pessoa que estaria ali por trás daquele tipo de esquema fraudulento teria acesso aos Bitcoins. Essa seria uma forma de trocar o e-mail, afinal o cara não conseguiu acessar a carteira dele justamente porque o e-mail não batia, o e-mail tinha sido alterado, e as duas únicas formas de se alterar o e-mail seria por dentro da empresa, a pessoa ali que tinha essa informação privilegiada, como já dito, dessa palavra com 36 caracteres, ou então a pessoa ali que realize a própria mudança ali, envolvendo até mesmo o código de verificação em duas etapas, mas não é um processo muito fácil de ser feito, e, digamos assim, ele não foi notificado de nada. Então ele suspeita que até mesmo o funcionário da empresa teria meio que desativado a opção de notificações, então o cara foi fazendo as alterações ali dos dados cadastrais, e ele nem ficou sabendo, afinal a função ali de notificação estava desabilitada. Mas enfim, você pode estar pensando assim, mas porra Rodrigo, isso aconteceu somente com esse cara aí, isso aí não aconteceu ali com muitas pessoas, e é aí que você está redondamente enganado. Outras pessoas também passaram por esse mesmo tipo de problema, com um grau de similaridade absurdo, tá? Pra ser mais exato, cerca de 24 pessoas. 24 pessoas que se sabem, porque imagina-se, né? Estima-se que o número seja muito superior a isso, né? Como já dito, pessoas podem achar que foram hackeadas, que a culpa não teria sido supostamente da empresa. Sim, tem pessoas que têm esse tipo de pensamento. Outras acabam até mesmo desconfiando da empresa, mas preferem não correr atrás. Acham que é um tempo perdido, que já foi, que não tem mais como reverter aquele tipo de situação. E sim, de fato, se a sua carteira for, digamos assim, tomada de posse, se os seus bitcoins estiverem naquela carteira, estiverem ali naquele endereço, estiverem atrelados àquele endereço, sim, pra que haja a reversão daquela situação. Só quem está na posse da carteira que está atrelada àquele endereço que pode reverter tal tipo de situação. Mas enfim, o cara foi tentar conversar com o suporte da empresa, que levou cerca de duas semanas, olha só, duas semanas pra responder o cara, né? Pra tentar ali dizer o que que teria acontecido. E logo após ele questionar a empresa, né? Sobre essa possibilidade da própria empresa ter roubado o cara, a empresa parou de responder o cara. Então o suporte já não deu mais nenhum tipo de explicação, nenhum tipo de esclarecimento. Então isso deixa ainda mais evidente esse tipo de suspeita, e claro, né? Possa ser até mesmo que a alta cúpula da empresa, né? As pessoas ali que comandem a empresa estejam envolvidas, então façam ali vistas grossas e saibam do problema. Então você tem conta, né? Você tem um cadastro nessa carteira. Se você tiver suas bitcoins lá, então qualquer outra criptomoeda, faz ali o saque imediato, tá? Não fica ali esperando você ser roubado, não. E se você pensa em criar uma conta nessa carteira, ou então já criou a conta e pensa em fazer o depósito, desista o mais rápido possível, afinal é a sua saúde financeira que está em jogo, demorou? Mas enfim, saindo aqui dessa notícia, que não é lá muito agradável, mas que digamos assim é necessária de ser passada, agora vamos falar sobre algo bem mais light, bem mais leve, que deve ali animar muitas pessoas, principalmente pessoas essas que detenham ali as criptomoedas, que eu vou mencionar agora, que podem vir a explodir, que podem vir ali a pipocar o preço agora em 2021. Mas assim, antes de falar qualquer coisa sobre essas criptomoedas, deixando muito bem claro que esse vídeo não é um conselho de investimento, se você está pensando em adquirir essas criptomoedas, faça por sua conta em risco, tá? Porém, eu recomendo que você faça ali uma análise bem fundamentada, bem embasada. Mas o fato é que um especialista da área de criptomoedas, uma pessoa ligada ao ramo aqui no Brasil, o CEO da empresa Brasil Bitcoin, listou ali cerca de cinco ativos que ele vê, que ele considera que sejam ali bons dentre as melhores opções de investimento para o ano de 2021, tá? Claro que, exceto Bitcoin e Ethereum, né? Que são as duas principais criptomoedas, como já mencionado aqui em vídeos anteriores, Bitcoin vem subindo e pode subir um pouco mais, a Ethereum também vem subindo dia após dia, algumas pessoas dizem que há espaço ainda para ela superar os 2 mil dólares, tá? Claro, não se trata de conselho de investimento, tá? Isso aqui é apenas uma hipótese que, sim, pode haver ali uma chance de erro, mas eu não duvidaria nada do preço do Bitcoin superar facilmente essa barreira dos 2 mil dólares. E a Ethereum também abriga outras criptomoedas. Criptomoedas essas que subiram bastante durante o ano de 2020 e agora também durante o ano de 2021 e alguns analistas, alguns especialistas consideram também que a alta ainda não acabou e que a sessão, digamos assim, a temporada da altcoins estaria de fato ainda só começando. Mas o fato é que 5 criptomoedas, segundo a visão desse especialista, segundo a visão do CEO da Brasil Bitcoin, que é uma exchange brasileira de criptomoedas, estaria ali dentre as mais, digamos assim, dentre as melhores opções de investimento. E seriam elas a Day, a Wave, a Compound, a Chainlink e a Uniswap. Seriam essas 5 criptomoedas DeFi que poderiam ali ter o seu preço bem maximizado durante o ano de 2021. Mas quais seriam ali os fundamentos que teriam sido observados para esse tipo de seleção? Bem, com relação à Chainlink, a Chainlink é um tipo de criptomoeda que serve como um tipo de oráculo. Para quem não sabe o que seria um oráculo, seria basicamente você ter ali uma ferramenta que permite a integração de informações entre blockchain. Então vamos dizer que a pessoa queira fazer a síntese, queira sintetizar informações da blockchain da Ethereum com a blockchain do Bitcoin. Utiliza-se desse tipo de ferramenta, desse tipo de oráculo para fazer ali a integração dessas informações. Então, portanto, por esse tipo de fundamento é que essa criptomoeda, além, é claro, da própria especulação, também da própria análise técnica, vem subindo bastante, e isso tende a ser demandado cada vez mais. Mas, além dessa criptomoeda, temos as outras. E quais seriam ali os fundamentos das outras criptomoedas? Bem, a Uniswap seria ali a questão envolvendo a Liquidez, que a criptomoeda garante, até porque também ela, dentre o setor das criptomoedas DeFi, que vem subindo bastante, dentre as criptomoedas que mais se valorizaram, ela concentra cerca de quase metade do capital que circula dentre essas principais criptomoedas DeFi. E não para somente por aí. Tem também a criptomoeda Dei, que seria ali um tipo de stablecoin, que seria criptomoedas variadas com algum tipo de moeda fiduciária, nesse caso, com dólar. Então, cada criptomoeda Dei equivale ali a um dólar. E aí você pode estar pensando, mas, pô, Rodrigo, já existem outras stablecoins, e por que o cara ainda fica focado somente nessa stable? Bem, de fato, existem outras stablecoins, mas são stablecoins que são comandadas por empresas, por organizações. Não são stablecoins descentralizadas. E a Dei faz isso de forma descentralizada, ou seja, unha o útil ao agradável. Então, problemas que sejam correlacionados ali com a pressão da SEC, né, lá dos Estados Unidos, né, pressão governamental, tende a diminuir bastante com criptomoedas que não sejam centralizadas, que não sejam comandadas por empresas ou então organizações. E bem, além dessas criptomoedas, temos também a Copound e a Aave, né, que seriam ali, meio que criptomoedas, né, projetos focados em rendimentos com cripto. Então, pessoas ali que estejam interessadas em, claro, não existem rendimentos com todas as criptomoedas, tá, rapaziada? Coloca a mente isso, não existe rendimento com Bitcoin, não existe rendimento com Ethereum e outras criptomoedas. Porém, algumas delas permitem esse tipo de modalidade, né, de angariar ali uma certa grana e claro que isso também atrai ali, né, digamos assim, a cobiça de algumas pessoas que pensam ali, né, em ganhar com tais rendimentos, com tais investimentos e, portanto, esses projetos também tendem a se destacar frente aos outros. Pois é, galera, por hoje é só e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, se você gostou. Peço novamente o seu like, o seu compartilhamento e nos vemos na próxima.